Realmente poderia estar bem melhor na competição hoje, mas também a gente não está lá embaixo. Eu acho que a gente tem que se apegar às coisas boas. A gente fez um bom campeonato até aqui, a gente está buscando sempre no G4, a maior parte das rodadas do campeonato até aqui a gente está no G4. Claro, a gente tem total noção de que a gente precisa dar um pouquinho mais esse segundo turno, acho que a gente precisa acabar concluindo com gols, as chances que a gente está tendo. E eu acho que é isso, mas eu tenho certeza que a gente tem total condição de chegar lá em Goiânia agora e fazer um bom jogo e sair com resultado bom. Tem que mudar alguma coisa? Diria talvez atitude? Eu acho que a gente está tendo um pouco de ansiedade na hora que a gente está com a bola no campo adversário. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de concentração. Também na hora de chegar lá na frente, ter calma para finalizar com gols, para cruzar uma bola às vezes. A gente tem que ter calma, chegar no fundo e ter calma. E eu acho que é isso que a gente tem pecado nos últimos jogos, mas isso aí é algo que a gente tem procurado corrigir e tenho certeza que a gente vai corrigir para o próximo jogo. Felipe, eu fiquei sabendo que você está com uma tendinite no joelho. Isso aí está te prejudicando? Você está com algum problema dentro de campo? Eu queria que você falasse aqui, porque às vezes o torcedor cobra uma situação e até algumas pessoas cobram também de uma forma até diferente do que é para se cobrar no normal e não sabem o que o jogador está passando. E eu estou te perguntando isso porque eu fiquei sabendo que você está com um problema de tendinite no joelho. Isso está te prejudicando, Diego? É, pois é. Eu, num dos treinamentos aí, acho que umas duas semanas atrás, eu sofri uma pancada no joelho, tanto que eu saí do treinamento. Isso é uma pancada muito forte e acabou causando uma tendinite traumática. E eu estou tratando, né? Eu estou procurando, estou fazendo de tudo para melhorar isso. Claro que eu confesso que eu sinto dores diariamente, mas isso não tem... Eu procuro o máximo que isso não me atrapalhe dentro de campo. E eu não seria responsável de entrar dentro de campo sabendo que eu não posso dar meu 100%. Eu acho que se eu, junto com o Ceará, não tenho feito, talvez, excelentes jogos assim, não é por causa dessa lesão. Eu acho que talvez seja um pouco falta de concentração, não somente minha, do grupo, ou enfim. A gente tem que buscar uma causa para isso e solucionar, né? Então eu acho que é isso. Então não está te limitando? Não, não está me limitando, não. Ô, Diego, e esse jogo contra o Goiás, o que vocês esperam lá? O Ceará precisa, como todos os jogos precisam da vitória, mas mais do que nunca agora, porque está fora do G4, né, Diego? Vocês querem voltar ali nesse grupo celebro dos quatro primeiros colocados? Sim, sim. O Ceará, desde o início da competição, a gente o busca, sim. A gente sabe da condição que a gente tem, a gente sabe do grupo que a gente tem, então a gente vai sempre buscar, né, voos altos na competição. E é assim que a gente vai, a gente vai confiante, a gente sabe que a gente tem que buscar se apegar às coisas boas e a gente sabe que a gente fez muita coisa boa para chegar a estar brigando pelo G4, estar brigando por liderança, como já aconteceu, e a gente vai se apegar a isso para fazer um bom jogo lá em Goiânia. Obrigado, Diego. Sim, fria, fria. O que de início tem que mudar? Você falou de ansiedade, você falou de algumas questões, né? É deixar isso de lado e como deixar isso de lado? É, eu acho que a mudança seria essa, de realmente ter a cabeça no lugar, né, saber que a gente não chegou aqui à toa, saber da qualidade que a gente tem, né, procurar ter um pouco mais de calma ali na frente, um pouco mais de concentração na hora de a gente concluir com gols, às vezes até na hora de girar a bola, enfim, na hora que a gente tá com a bola no campo adversário. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma e sendo assim a gente vai conseguir os resultados.